Estamos fazendo um trabalho de hipermelha Aqui na casa do cliente Problemas com infiltração do solo Nós retiramos o reboco A defleche pinturas e revestimento É uma das poucas que consegue fazer uma reforma Com o cliente dentro e manter a limpeza Você pode conferir a limpeza Olha só o resultado Parede lisinha Foi pintado as janelas Olha o teto branquinho Esse é o trabalho da defleche Pinturas e revestimentos Trabalho de reforma Estava com um problema de infiltração Infiltração do solo A solução aqui é arrancar o reboco Acima de um metro onde estava dando problema E fazer outro reboco A gente vai mostrar passo a passo Como vamos estar executando esse serviço aqui A gente vai mostrar o que é 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 Essa parte aqui também foi quebrada, toda reformada. Essa parte aqui que estava quebrando, olha só o acabamento. A limpeza. A limpeza.